Munições reais, gás lacrimogénio e canhões de água. Uma pessoa morreu e várias ficaram feridas no cano durante confrontos de manifestantes da oposição e as autoridades. Os sangrentes confrontos registaram-se na cidade de Kizumu, com uma alegada intervenção policial musculada sobre manifestantes que tentavam impedir a reticção das eleições presidenciais de agosto, consideradas irregulares pelo Tribunal Constitucional. Os partidários do líder da oposição, Raila Odinga, bloquearam estradas e arremessaram pedras e objetos contra as forças de ordem. Odinga apelou ao boicote eleitoral e acusou o presidente Uru Kenyatta de querer reforçar o controle autoritário sobre o país. O chefe de Estado votou e estima-se que vença novamente, mas a legitimidade do triunfo poderá ficar comprometida com uma reduzida participação eleitoral. O chefe da equipa de observadores da União Africana, Thabo Mbeki, declarou de manhã que sentia uma menor presença de eleitores nas assembleias de voto, mas que ainda era prematuro tirar conclusões. A presença de observadores internacionais é inferior ao último escrutínio devido ao crescente receio de insegurança.